Fala Tio Chico, bom? Primeiro coloca a musiquinha da MT-03 aí, que eu sou um dono de posto. Não sou não, mas tem um relato pra te fazer e tá da boa. Não sou não, mas tem um relato pra te fazer da moto e tudo. Às vezes você tem um segundo os olhos sobre ela, mas coloca a musiquinha aí que ela é bacana. Tio Chico, comprei essa moto com o intuito de passeio, passear sozinho mesmo, eu uso meu carro dia a dia. Era intuito de diversão e tem uma concessionária Amarra na minha cidade. Eu queria uma moto com manutenção mais barata, com uma 600 e tudo, você até falou em uma live pra trás. Fiz um passeio para Tiradentes e vou te mandar a foto aí do consumo por litro que essa moto fez. Por incrível que pareça, 27.1, mas na tocadinha vovô, fui andando em sexta marcha a 80 km por hora, coisa que eu não faço sempre, mas eu queria ver, questão de autonomia, se tinha como não gastar muito com ela. E acabou que deu, mas aí só pra você falar com seus espectadores e tudo, que tem como também ir reduzido. Não é normal, o normal é 14, tá? Isso aí é pra todo mundo, é o que o ano normal tá dando 14. Mas se você andar muito devagarzinho, igual que eu fiz, 80, 90, sexta marcha, foram 130 km pra ir e 130 pra voltar, 27.1 de média que deu. Vou te mandar na foto aí pra você ver. Obrigado, abraço. Beijo, Fih. Cara, que legal, hein? Fiquei feliz. Eu acho que isso vai deixar muito o dono de posto feliz. 27.1, 80 km por hora, tocada vovô no final de semana. Deve ter sido muito excitante, né? Você ter uma moto dessa, que é uma moto pra dar semi-pau, né? Semi-pau em Rayabusa, né? Se bem que não é hornetão, né? É um MT-03. Então, o MT-03, que é pra dar semi-pau, semi-semi-pau em Rayabusa, o cara é 80 por hora. Comprou uma moto pra rasgar o asfalto, né? Mas aí tem que ficar 80 por hora pra chegar a 27. Não vou zoar, não. Que bom, parabéns, cara. Parabéns aí pela força de vontade, né? Pela perseverança. Deve ter sido duro, né? Ficar 80... Rapaz... Eu de malar, hein? A 80 por hora eu já fico nervoso. Imagina você com esse canhão aí, esse semi-canhão aí. A 80 por hora pra poder bater essa média. Deve ter sido sofrível. Rapaz, ó, só quero dizer uma coisa, ó. Se você tivesse de R1250GS, rodando 80 por hora, você fazia 30. Fazia 30. O povo não diz cavalo que anda, cavalo que bebe? Mas, cara, no R1250GS, entendeu? A 80 por hora na rodovia fazia 30, fácil. E olha que a moto pesa, sei lá, uns 100 quilos a mais do que essa desgraça aí. Mas tudo bem, valeu a intenção, entendeu? Valeu. O que vale é isso, né? A intenção. Eu vou pra balada, eu sou dono de posto MT-03. Sou dono de posto MT-03. Sou dono de posto... É, é isso aí. O povo de MT-03 tem que sempre achar uma justificativa pra alguma coisa da Cabral Krak. É, é isso aí. Legenda Adriana Zanotto